Olá pessoal, bom dia. Vamos ver hoje a nossa atividade de arte, tá bom? Arte, ficha 47 e 49, a data da quarta-feira é 12 e 8, tá? Pessoal, na ficha 47, vocês vão estar vendo sobre artefatos indígenas, tá? Lá vocês vão ver máscara, vão ver cistarinha, vão ver cerâmica, tem diversas coisas ali que são artefatos indígenas, tá? Aí vocês vão estar vendo as imagens. Na página 49, vocês vão ver máscaras indígenas, pessoal, tá? Vocês vão estar analisando essas máscaras e também vão estar confeccionando com a máscara indígena, da maneira que vocês acharem melhor. Lembrando que lá na ficha 49, ela orienta, quando vocês forem produzir essa máscara, é que vocês façam três vezes maior ao rosto de vocês. Para estar confeccionando essa máscara, vocês podem estar usando papelão, cartolina, macarrão, barbante, fica a critério de vocês, tá? Vocês vão decorar ela da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje vai ser a construção de uma máscara, tá? Professora, se não vocês falarem para mim, professora, eu não vou conseguir desenvolver ela num papelão ou numa cartolina, vocês podem estar desenhando também, tá, pessoal? Para você entrar. Desenha na própria ficha, na página 49, parte tem um espaço e pinta, tá bom? Por hoje é só um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição.